Oi, Diguinho. Eu tenho uma pergunta pra vocês, homens. Qual é a dificuldade de vocês pegarem um papel higiênico na hora de fazer xixi e limpar o pipi de vocês? Vai cair a mão de vocês? Não, prefere deixar pingar o xixi no vaso, fica aquela mancha velha amarela lá pra gente limpar. Vocês são um bando de folgado mesmo, viu? Se um dia eu casar e meu marido fizer isso, eu vou esfregar a cara dele no vaso. Pra aprender a fazer xixi direito. Ô raiva! Ah, tem que limpar mesmo, querida. Eu não abro mão de mijar no chão. No chão, Diguinho? Eu erro. É normal, né, cara? Fala, bêbado. É eu, é o Bob. Mulher não tem o mesmo direito dos homens, né? Então, mija em pé pra você ver. Ainda mais eu, por exemplo, que tenho um negócio avolumado, às vezes eu erro, entendeu? Bom, vamos lá, a piada não chegou ainda, entendeu? Fala, Bob. Fala, Bob. Essa natalícia é muito sem caráter, né? Igual eu, eu sou um obeso mórbido. Se eu nem enxergo, como que eu vou segurar pra mirar? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? A natalícia mandou um negócio que o cara já contrapôs, o Bob contrapôs, dizendo uma verdade pra ela. Agora tá lá sem graça, né? É verdade. Tá sem graça em Singapura, né? Não, aliás, a pança do Bob Tripé é gigantesca, viu? Eu vi uma foto, eu me assustei. Nós estamos aqui pra falar do aspecto físico do Bob, né? Não, mas é grande. Ele tá aqui, então você tá reparando no corpo dele? Não, cara, eu tive que reparar. A barriga dele é maior que a sua, cara. Só pra saber, vamos lá. Ninguém tem dificuldade nenhuma. Nós temos vocês, Paulinho. Pra vocês terem que limpar essa porcaria e ficar quietos. Opa! É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, vai plantar batata no asfalto, seus bandos de porco. Vocês têm um negócio, tem a mão de vocês, custa nada vocês segurar, mirar a porcaria e também pegar um papel higiênico, não dói nada, não vai pesar nada. Mirar outras coisas, vocês querem mirar, né? Quando vocês veem um buraco, até o buraco aparece, consegue mirar, não consegue mirar porcaria do vaso, até parece. Se vocês quiserem, sujou, vocês que limpa. Ai! Jesus! Jesus, que tenebroso! Fala! Quando eu for fazer xixi, limpa. Eu seguro toda vez. Você o quê? Eu seguro. Ah, tá. Você segura o seu e dos amigos? Não, eu estou fora. Ah, tá. Só pra saber, só pra saber. E tu, Bob Tripé, é um vagabundo, viado, véi, safado. Tem nem vergonha na cara de ficar fazendo vídeo todo dia, fazendo drama, babaca. Nossa, o Bob Tripé é só sendo ofendido aqui, né? Olha aqui, a Nathalice é a cara da Rosa do Mundo da Lua, né? Foi uma palestra, mandou até a montagem. É bem parecida mesmo, olha. Caramba! O vô palestra adora fazer montagem dos outros, né, Diguinho? Ele já esqueceu de estar aberto o que levou, né? Opa! Opa! Fala, Diguinho, Charles de Arara. Olha, Diguinho. Elas estavam reclamando aí, estavam reclamando por causa de molhar o banheiro, né? Comigo é diferente do que acontece. Eu sei que isso acontece com vocês. A gente que é bem beneficiado pela vida, né? Bem regado pela vida. Na hora que está urinando, né? Tirando a água do joelho, como queira. Dá aquela chacoalhada, aquele pinguinho, aquele último pinguinho faz aquela força. Depois, na hora que guarda o meninão na cueca, sente que molhou ainda. Ou seja, o encanamento é cumprido. É, uma explicação realmente necessária. E que muita gente agora está refletindo sobre isso.